mas assim, nós precisávamos ter no Congresso pessoas com consistência não youtubers porque o youtuber confunde o trabalho parlamentar que é silencioso é pesado pra quem quer trabalhar é muito trabalho com a lacração pra lacrar você não precisa ser deputado nem ser senador você fica ali no seu canal você fica nas suas redes entendeu? você precisa ser deputado senador pra ter consciência antes, porque quando o projeto chega no plenário gente, já passou por tantos escaninhos e o bom parlamentar ele tá percebendo esse andamento desde o momento inicial do projeto, entendeu? ser deputado ser senador, dá muito trabalho e esse trabalho ele não é barulhento é isso? Tchau